E tamo de volta com This Bad We Made, né? O jogo da fofoqueira. Vamos lá, nossa camareira fofoqueira, depois de ter descoberto as bizarrices do Stalker do outro quarto, a gente tem que ir pra do porão, né? Que é esse lugar aqui. Ou não? Não, não é aqui. Nós temos que ir atrás das chaves... Vamos lá, Sophie. Vamos lá, Sophie. Pra poder abrir os próximos quartos pra poder fazer o trabalho neles. Vamos lá. Eu acho que eu vou ter que pegar o elevador, né? Vou fechar a porta do quarto aqui pra não dar merda, né? Não é aqui. Aqui é o quarto 504. Eu tenho que ir pro basement, pro porão, pegar a minha chave. Eu acho que eu já sei onde vai estar. Minha chave vai estar lá onde eu peguei o esfregão, né? Ok. Ah, não. Não, isso aqui é muito mais fundo. Tipo, a gente desceu bem mais. Onde é que vai estar a minha chave? Dá pra abrir? Não. Opa! Isso aqui é de quem, doido? Isso aqui é de quem, isso aqui? Isso aqui é meu? Eita, o armário de outra pessoa. Eudine. Eudine. Metade das máquinas de lavar não estão funcionando. Por causa disso, eu não vou conseguir terminar a lavagem de roupas na hora. E Betty vai ser forçada a pedir, a oferecer desconto como desculpa pros hóspedes. Por favor, conserte as máquinas antes do Bernard me matar, Rebeca. Quem é esse cara? Eu não me lembro desse Eudine. Acho que é um dos caras... Tá tudo fechado. O Eudine é aquele cara que se encontrou comigo no elevador, provavelmente, né? Vamos ver uns papéis. Olha como tem como interagir com muita coisa aqui, né? Não se esqueça de usar a palavra hóspede quando estiver falando ou sobre clientes. Tô cansado de repetir isso, Bernard. O patrão, mano. Sumiu um colar de pérolas, ó. Grande valor sentimental. Se encontrar, por favor, retornar para Ivete. Ah não, bracelete de ouro. Não é um colar, não. O clube de livro do Andrew. O quê? Vamos falar sobre isso com uma boa xícara de café. Quando... Olha só, mano. Às sete da manhã. Que maluco doido. Quem é que lê livro às sete da manhã? Ahn... Não se esqueça de dizer pros convidados evitar corredores bloqueados com... Com suas malas. Acidentes podem acontecer, blá, blá, blá. Ahn... Carol parece muito bonita. Se eu não fosse tão ruim com as pessoas novas... Olá, todo mundo. Meu nome é Carol. E eu sou nova aqui, como camareira. É meu primeiro trabalho. Eu tô realmente grato em ter recebido a chance de trabalhar num hotel tão legal. Eu não posso... Não... Não posso esperar pra conhecer todos vocês. Ahn... Bem-vindo ao time. Eu espero que vocês aproveitem, blá, blá, blá. Bem-vindo a Carol. Ok. O que que tem aqui pra gente selecionar? Tem nada pra selecionar aqui. Bom, já li tudo que tinha que ler aqui, né? Negócio de divórcio ali de novo. Fechado? Fechado? Ok. Não é pra cá. Ali era manutenção. Vamos vir pra cá. De quem é esse armário aqui? Ah, esse é o armário da Sophie, né? Hum, a chave não tá aqui. Ah, é. A chave tá aqui nessa sala aqui. É a chave que ela esqueceu no começo do jogo, né? Mas tava na mesa, não tava? Ela não tava na parede. Vadia, hipócrita? O quê? O que é isso, doido? Quem escreveu isso aqui? Linda, minha esposa estará com os pais dela esta noite. Então venha pra minha casa às oito. E tem... Nossa, e certifique-se de trazer a lingerie que eu te comprei. B... Quem é B, maluco? Oh, Linda. O que o seu marido diria de tudo isso? Hum... Não tem tantas pessoas com os nomes começam com um B aqui. Olha? Oh, Linda. O que o seu marido diria de tudo isso? Não tem muita gente que o nome comece com B. Atrás tá meio zoada a parada. Eu acho que eu vou limpar, velho. Eu vou limpar. Nossa, que difícil, cara, de limpar. Aê, um já foi. Eu vou limpar pra não ter problema aqui, mano. Mas o bilhete vai ficar. O bilhete vai ficar. Eu pego? Ahn... Será que eu pego o bilhete ou largo ele aí? Eu acho que eu vou pegar o bilhete... Não dá pra abrir a porta, né? Acho que eu vou pegar o bilhete. Pronto, joga fora. Enquanto eu fui pegar minhas chaves no porão, eu encontrei palavras... Eu encontrei as palavras badia hipócrita, escrita com batom na porta da Linda. Tinha... Tinha um bilhete com drama ali também. Quem será que tá por trás disso, hein? Ahn... Tem alguém chorando no banheiro. É ela! Ah não, é outra mulher. É a Sophie. Você tá bem? Você tá bem? Eu... Não. Eu acho que não. Só me deixe alone. Eu não quero falar. Ahn... Olha... Eu vou perguntar sobre a Linda. Quem escreveu na porta da Linda? Ela não sabe. Ela não sabe quem foi. O Andy não tá bem. Ela se trancou no banheiro. Ela precisa de um tempo sozinha. Ok. Beleza. Eu posso pegar minha chave agora. Tem uma... Tem uma... Ah, essa é a Linda. É essa mulher que é a Linda. Linda oferecendo pra Wendy o emprego... Ah... Não. A Linda é aquela mulher lá... É... Na foto. Feia. E a Wendy é a bonitinha. Essa Wendy de branco é que tá chorando no banheiro. Wendy definitivamente deserves isso. Mas... A próxima é minha. Ok. O que tá escrito aqui? Linda oferece a Wendy a recompensa de empregada do mês. Ok. O que que é isso aqui? Para todos os empregados, blá blá blá. Vocês já estão cientes que dizem os namorados, blá 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 blá. Isso é... Inútil. Não quero ler isso, não. Ahn... Vamos catar nossa chave aqui. Isso vai acontecer. Eu só tenho que ter certeza que eu não esqueço de voltar. É tentativa, mas... Cada pedra se acertou, Sophie. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, cigarro? Cigarro de filtro. Cigarro refrescante de menta. Legal. Quem são essas mulheres? Uma é a linda, aquela de óculos ali, né? Eu tô vendo as fofocas dos outros. Então agora a gente tem que dar sabão pros hóspedes. Isso tá ficando ridículo. O que que vai vir depois? Um secador de cabelo em cada quarto? Falando de cabelo... Ahn... Você viu o novo corte de cabelo da Rebeca? Eu não achava que ela podia ficar mais feia. Eita, mano. Essas mulheres falam mal de todo mundo, velho. Caralho. O nome do jogo devia ser as fofoqueiras. Ah, ela também fumou o mesmo cigarro, ó. É bem coisa de manicure, né? As manicure falando merda. Não dá pra acreditar que a senhora perfeita ganhou a empregada do mês de novo. Eu tenho certeza que ela não vai usar aquela batedeira que ela ganhou. Ela é muito burra pra entender como funciona. Pobre Jax. Ele merece muito mais do que aquela vadia estúpida. E você viu o olhar do rosto da Sophie quando o Bernard mostrou a batedeira? Você juraria que aquela estranha... Nunca viu uma na vida. Caramba, doido. Tudo filha da puta. Só filha da puta. Aqui é a da Wendy. Ó, dá pra abrir? Ó o batom. Ah, foi ela que escreveu. Foi ela que escreveu. É o batom vermelho. Foi ela que escreveu na porta ali, cara. Que fa... Olha. O vadia é o mesmo que tá lá na porta ali. Wendy, você acha que eu não vejo a maneira como você fala com os convidados, com os hóspedes? A maneira como você sorri pra eles e chama eles de querido? Queridinho? Enquanto você enche a xícara de café deles? A maneira como você ri das piadas dele? E com esse seu olhar de adolescente? Eu não tenho certeza se você tá fazendo isso pela gorjeta ou pela recompensa de empregada do mês. Mas de qualquer maneira isso é inaceitável. E eu não vou nem mencionar o jeito que você veste o uniforme. Esse é um hotel respeitável, não uma casa de prazeres. Caralho, mano. E mandaram... Olha lá, olha lá. Embora eu sempre tivesse problemas com o seu comportamento, eu tolerava enquanto os hóspedes estivessem felizes. Mas agora que você tá casando... vai casar... tá noiva, né? Eu não posso mais ficar quieta sobre isso. O que Jack diria se ele visse você? Eu tenho certeza que ele ficaria envergonhado assim como eu estou. Talvez você tenha enganado o Bernard como qualquer outro homem. Mas se você não mudar seu comportamento, eu vou encontrar uma maneira de convencê-lo a demitir você. Esse é seu último aviso. Que merda, cara. Caralho. Velho. Eu... Eu nunca vou trabalhar com mulher. Tudo filha da puta. Fechado. Esse aqui é o armário de quem? Caralho, mano. Esse jogo tá muito bom. É tudo fofoca. Carol. Aqui tá o guia que eu falei pra você. Venha me ver se tiver alguma pergunta em relação ao trabalho ou em relação à equipe. Eu posso te dizer blá 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 blá. Quem você deveria votar... É... Evitar ou ser amiga. Tá bom. É um tutorial de como fazer amizade ou estragar a sua vida. Caralho, eu espero que você tenha tido uma grande primeira semana. O dia dos namorados é sempre um dia complicado. Mas não se preocupe. Deve acalmar logo logo. Ontem eu vi que você... Eu... Ah tá. Eu vi você observando enquanto estávamos jogando carta no almoço. Você pode se juntar a nós se quiser, Nicole. Ah, essa daí é legal. Caralho, eu vou ver tudo, doido. O que que é isso aqui? What the fuck? O inimigo escondido. Uma força invisível paira nas sombras. Ameaçando o nosso meio de vida. E não é o comunismo. São os homossexuais. Uma ameaça aos jovens. Uma ameaça a todos. Mas como podemos percebê-los? Eles se movem sem ser percebidos na sociedade. Trabalhando em cada área. Eles podem até mesmo estar encasados e ter filhos. Eles podem viver próximo da sua porta. Ir na sua igreja ou até mesmo ser seu filho. Nessas páginas você vai aprender sobre como detectar homossexuais e proteger a sociedade desses perigosos deviantes. Caramba, cara. Caralho! Anos 50 aí, ó. Querida irmã, precisamos falar sobre Kevin. No outro dia, Patrick recebeu alguns panfletos de um amigo dos States. Dos States e dos Estados Unidos, né? E agora ele tá convencido de que nossa... De que nossa criança é uma sissi. No caso, uma lésbica, talvez. E como isso é possível? Uma bicha, no caso, né? Como isso é possível? O garoto só tem 5 anos. Importa realmente se ele quer brincar com as meninas ou com o carrinho? Ainda assim, eu não posso parar de pensar que o Patrick tá certo. Se o Kevin de fato é o que ele diz, que tipo de futuro o espera? Será que ele vai conseguir emprego ou ter uma família ou uma vida normal? Toda vez que eu penso nele, eu tenho vontade de chorar. Eu só quero que meu garotinho seja feliz. É muito pra pedir com amor, Nicole. Que isso, doido? Homofobia torano, cara. Olha! Caralho, eu vou olhar todos os armários. Gorjetas. Olha, alguma foto bonita. O legado de Ariadne. Ariadne é o barco? Ou é alguma pessoa? Ser reconhecido por fazer um bom trabalho. Esse sentimento nunca se muda. Ah, Sophie. Sophie, eu percebi uma real melhora na qualidade do seu trabalho ultimamente. Ah, eu ouvi vários hóspedes dizendo quão limpos os quartos eles estão depois que você passa por eles. Quem sabe? Talvez você consiga roubar o empregado do mês da Wendy, linda. Caramba, essa linda não gosta da Wendy. Toda vez que ela tem oportunidade de falar da Wendy, ela fala da Wendy. Bom, será que eu consigo falar com a Wendy? Droga, Wendy. Ela não vai querer falar comigo. Bom, eu já peguei tudo o que tinha que pegar. Vambora. Let's go. Olha a dispensa do prédio. Eu gosto desses detalhes, galera. São coisas que eu... que eu acho legal. Bom, eu já abri tudo isso aqui, então vamos vazar. Deixa eu ver aqui com o pensamento dela. Ok. Eu peguei várias... Eu peguei várias paradas aqui, né? Progresso, que é a da história. O que que não tá contando aqui? Ah, tá. Falsa alarm. Being tracked, sendo rastreada. A ajuda da Betty. Descoberta perturbadora. Tá, isso aqui tudo eu já vi. Ah, eu tenho várias pistas aqui. Legal que fica tudo gravado aqui. Eu não preciso ficar me preocupando, né? Bob, Andrew... Eu peguei várias informações sobre vários personagens aqui. Enquanto eu tava abrindo a parada ali. Simbora. Vamos pro quarto 509 e ver o que que tem lá em cima. Opa! Opa! Olha, eu vou falar pra ela. Ela é minha confidente, né? Ela é minha confidente. Eu vou falar do que eu vi na porta da Linda. Vou fofocar, fofocar. While eu estava procurando minhas caixas, eu encontrei um grafite na porta da Linda. O que tipo de grafite nós estamos falando? As palavras... Hypocrite... Bitch... In red lipstick. E, ah, eu encontrei um red lipstick dentro da Wendy's locker. Então, colocando dois e dois juntos... Sim, bem... A Wendy tem cerca de mil razões para fazer algo assim. A Linda está tratando ela como a sua bolsa de pedaço pessoal, desde tarde. Ah, olha... A Linda está sendo muito escrota com a Wendy, mano. A Linda está sendo ruim com a Wendy. Por isso que a Wendy escreveu aquilo. Sim, a Linda está sendo muito ruim com a Wendy. Eu não estou surpresada. Ela se espalhou. Lembra aquele dia em que a Wendy vinha para trabalhar com aquela perma? A staff, os clientes, todo mundo a compreendeu. Então, a Linda veio e a enviou ela de volta para se esclarecer. Porque ela as escolhas de esclareceram a clientela. Ah... Eu não estou tentando desculpar a sua comportamento, mas... Eu acho que Linda está com muita pressão agora. Não pode ser fácil, lidar com tantos pessoas com Bernard respirando o seu cabelo. Você sabe... Eu não sei como você faz isso, Sophie. Talvez é porque minha empatia só vai tão longe, mas... Eu adoro que você está capaz de sentir por apenas qualquer pessoa. Ah... Ih, mano, flertar? Isso aqui é romance tesourada? Eita, isso aqui é tesourada, doido. Eu vou flertar com ela, vai. Eu vou flertar. Eu... E se ela não gostar? Hã? Caralho, romance tesourada, mano. Eu gosto mais de uns do que o dos outros. Eu gosto mais de uns do que o dos outros. Oh, louco! Ela gostou? Tem romance, doido. Ficar um pouquinho ou sair? Eu já fiquei demais aqui nesse porão. Tchau. Quarto quinhentos e nove. Ah... Aqui é o quinhentos e quatro. Eita, eu abro todos os quartos agora. Bom, eu vou limpar. Vamos lá. Vamos limpar todos os quartos. Ah, esse é o quarto do começo do jogo. A gente já limpou. Melhor pai. Bom, essa... Essa caneca que a pessoa trouxe pra cá, eu não sei se eu posso pegar. Pra limpar. Essa do quinhentos e quatro aqui. Será que vale a pena? Eu acho que eu não posso limpar essa... É... Levar essa caneca. As pessoas, elas podem reclamar. Sei lá. Acho que eu já estive nesse quarto aqui. Eu já limpei ele todinho, né? É, aquele quarto do começo do jogo. Não tem mais o que fazer aqui. Beleza, vamos sair. Ou tem como limpar, né? Caguei. Ahn... Quinhentos e seis... Quinhentos e sete. Ok, vamos limpar. Caralho, doido. Cheio de coisa. Olá. A revista das... Das fofoqueiras, doido. A Gossiper. A revista que a mulher lê. Caralho, mano. A desinfluência, né? A mulher lendo a revista chamada Fofoqueira. No começo do jogo. Que é um jogo de... Fofoca. Eita, garrafa no vaso. Vamos limpar. Lembrando que esse é um jogo onde você limpa os quartos, tá? Então, se parecer que a história tá chata, é porque ela realmente é assim. Ela tem os momentos onde o ritmo fica assim, galera. Paradão. Beleza, limpamos o banheiro. Desculpa pela bagunça. É, tá perdoado, querida. Fez amor. Beijou o vidro. Levou bactéria pra casa. Eita, caralho. Pronto. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Acho que já limpou, né? Tem um sapato aqui. É a cinderela, doido. Eu vou jogar fora. Throw away, né? Não parece ser de ninguém esse tamanco. Nossa. Estão rabiscados os desenhos. Ele realmente brigou com a gente por ficar falando. Esses motoristas de Montreal, blá, 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 blá. Graças a Deus. Isso aqui não é... Tá. Aparentemente o casal fez uma merda na Associação de Turismo de Montreal. Isso aqui é o cardápio. Eu vou abrir a porra toda aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Limpa. Pega. 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 Baile. Esse era o baile dos namorados, né? Eu vou pegar esses folhetos tudo aqui. Desliga a televisão. Limpa os enfeites dos quadros. Nossa, cara. Tem que limpar tudo. Os hóspedes são muito bagunceiros, né? Caralho. Mas também... Se não fosse bagunceiro, a personagem não tinha emprego, né? Alguém tem que trabalhar nessa vida. E limpar a bagunça dos outros. Limpa aqui. O que é isso aqui? Ah lá, o cartão de namoradinhos. E eu não vou pra casa sem um prêmio? Minha querida Liane. Ah lá. Mandaram o cartão de namorados pra ela. Eu vou deixar aqui. Não vou... Não vou levar embora, não. Tem coisa que eu só vou deixar aqui. Cara, eu peguei um tamanco. Será que eu deveria largar no chão? Ó o balão. Quase que eu esqueci do balão. O quadro tá torto aqui. Tem como colocar... Caramba, mano. Limpei todo o quarto. Ajustei tudo que tinha que ajustar. Não tem nenhum vômito, não. Quem vai pra festa vomita. Nada. Não tem nada aqui. Tem alguém morto aqui atrás? Deixa eu ver. Não tem nenhum cadáver aqui. Beleza. Acabou. Não tem mais nada pra limpar aqui nesse quarto. Quarto 500 e... 500 e... Quatro? 506. Limpo. 507. Não pode entrar. Não pode abrir. Só vai faltar dois aqui. Não, esse aqui tá fechado. Agora eu posso ir no 509, mas é o seguinte. Eu posso ir no 509, mas eu também posso olhar o que tem aqui. Ah, não tá fechado. Vamos lá, 509. Vamos finalmente ver o mistério do quarto. Nossa. Tá tudo coberto, tipo... Todas as compras. Caramba, mano. Mais trabalho pra Rebeca. Mais trabalho pra Rebeca. Caramba, muito... Tem um monte de entrega pra esse quarto aqui. As pessoas comprando... Vorazmente. Ninguém comeu? Ninguém comeu a comida. O banheiro parece que tá meio limpo também. Quer dizer... Tá em melhor estado do que o banheiro. Eu peguei... Eu peguei um pedacinho... Eu peguei um bilhetinho. Pera aí. Eu peguei um pedaço de bilhete aqui, rasgado. Uma mensagem secreta. É, eu peguei um bilhete que tá rasgado. Eu vou ter que juntar os pedacinhos dele? Ah, limpa! Meu amigo! Ah, é devagar, mano. Eu tô fazendo rápido igual um idiota. Olha isso. Pronto, limpei o máximo que deu aqui. Pega a toalha. Limpa o vaso. Ah, tem um papel aqui. Caramba, mano. Ah, eu ainda amo você. Assim como no dia que te conheci, eu sempre vou lembrar da primeira vez que eu vi você naquele lindo vestido azul. Pera aí. Vestido azul e vermelho. Parece que foi ontem quando eu te vi pela primeira vez. Dez anos atrás eu prometi que eu sempre te amaria. E hoje eu prometo de novo que eu te amo. Durante dez anos eu prometi, blá, blá, blá. Tudo mudou no dia que você entrou na minha vida, blá, blá, blá. É uma carta de amor pra uma pessoa muito importante, né? Limpado. Limpadinho. Beleza. Simbora. Gameplay de qualidade. A gente se vê por aqui, galera. Pô, comentem aí. Vocês curtem jogos assim, investigativos? De tempos em tempos eu sempre vou trazer um jogo desse pro canal. Então, se vocês estranharem... Pô, o cara tava jogando Hellboy. E tá jogando isso aí? Sim. Tô jogando isso aqui. Hector Cruz. Esse é o marido da mulher. É um agente de seguros. Ah! O mesmo jornal que a gente leu no primeiro episódio. Limpa a lixeira. Mais bilhete rasgado. Tem pétalas. Oh, shit. Eu deveria atender? Eu deveria atender? Olá. Olá. Beth? É... É você? Eu vou chamar a recepção. Ah, é a Beth. Não era a Beth, não. Era outra pessoa. Você me chamou? Não, eu não. Então, quem me chamou? O que você disse, quem me chamou? Alguém, alguém me chamou e disse nada. Tudo que eu ouviu era o estarei e respiratório. Uau, a Creep-a-rama só continua indo, não é? Hold on. Ei, Archie. Ah, o que é? Me a seconda, Sophie. Cara, omba. Ok, então, turns out Archie aqui patchou a call through to 509 moments ago. Ah, ele reconheceu a voz? Ele reconheceu a voz? Você acha que era o Sr. Morgan? Sim. Deixe-me perguntar. Ok, então, foi a voz do homem, mas ele não pode ser certeza se foi o nosso Creep. Ahn... Mais alguma coisa? Did he notice anything else? He says... He says he heard a faint bell in the background. It sounded like the elevator's bell. So he assumed the caller was one of our clients. You didn't see Mr. Morgan come back to the hotel, did you? No. I understand why you're creeped out, but I don't see how he could possibly know you're in 509. I didn't say a word to anyone. I know. I know you didn't. Ok, chega de ligação, ok? Can you ask Andrew not to patch any calls here for a while? Huh, trust me. I will. Thanks. I haven't had time to check all of 509 yet, so I better get back to it. Oh, before you go, I have some more info for you. I was going over the details of our little mystery when I remembered something about this morning. What is it? I saw Mrs. Cruz rush out of the hotel, all by her lonesome. Not too long after Mr. Morgan knocked over that vase in the lobby. Ah. Que horas foi, exatamente? Really? Do you know what time it was, exactly? I think Mr. Morgan left around 10, so I'm guessing between then and 5 past 10? Hmm. What? I just... I remember hearing a loud noise on the fifth floor right around that time. Like a door slamming really hard. Do you think it was her? Maybe. Hmm, alguma coisa suspeita? Did you notice anything weird about her? You mean, other than the fact that she was walking straight into a snowstorm? Yeah. Well, I've only ever seen her with her husband. It seemed unusual that she be leaving alone. But now that I think about it, maybe she was sneaking out. Or following Mr. Morgan. Yeah. Ah, obrigado pela informação. Hopefully I can make sense of all of this. I'm sure you will. Call me as soon as you find something. Okay. Thanks for the info. Cara, é o seguinte. Se... A gente sabe já que o casal daqui tecnicamente brigou, né? Você vê que ninguém tá cuidando da flor. Você vê que o dia dos namorados deles provavelmente não foi muito feliz. Alguém tá dormindo no sofá. Então, esse casal brigou, tecnicamente. Uau. Você parece que um dos namorados de uma revista. São bem bonitos o casal. Mas a mulher parece triste, não parece? Olha a impressão minha. A mulher parece meio triste. Essas peças... Eles parecem absolutamente bonitas em você. Mas eu acho que você pode fazer qualquer coisa parecer bom. Ok. Alguém é essencialmente católico aqui. Nesse casal. Alguém é bem católico. Ou homem ou mulher. Provavelmente é o cara, né? Hector, né? Ele deve ser bem católico. O que que tem aqui? Uma agenda? Um tal de SW. Esse tal de Hector, ele se encontra muito com essa pessoa. Chamada SW. 7 de janeiro, 20 de janeiro. Ok. Um querido filho, eu não posso acreditar que você decidiu renovar seus votos tão longe da família. Seu pai e eu estamos muito desapontados e suas irmãs também. Montreal? Que destino estranho. Eu não ficaria surpreso se essa fosse mais uma ideia da sua esposa. Eu encontrei Luciano na cidade ontem. Ela tem cinco filhos. Três meninos e duas meninas. E está grávida do sexto. Juan e... E acabou de comprar uma bonita casa no fim de Prado e Ramos. Imagina se você tivesse casado com ela como você deveria. Você já teria sua família. Ah, o cara brigou com a família. Por isso que ele está em Montreal com a mulher. Por isso que eles vivem tretando. Ontem, eu dirigi pela sua casa para conseguir a... Para pegar a correspondência. E quando eu estava saindo, eu encontrei um homem que estava procurando por você. Acho que ele é um dos seus colegas de trabalho, mas eu não tenho certeza. Eu disse para ele que você estava em Montreal e que voltaria na próxima semana. Quando você volta exatamente? Espero que você esteja aqui para o aniversário do seu tio na sexta. Eu vou fazer a sua torta favorita à sua mãe. Ok. Estamos descobrindo pistas. Nossa, isso aqui é uma conta restaurante. Cara, essa mulher dele parece uma socialite, não parece? Gasta dinheiro para caralho. Não tem mais nada para pegar aqui não, galera. O negócio da igreja é ele. No caso, o dinheiro é a mulher dele. Ela gosta de ir para esses lugares. Turistar e tudo. E ele gosta de... Ele gosta de... Ele gosta de igreja, né? Ele é religioso. O que é que tem aqui, hein? Tem um segredo para abrir. A senhorita Cruz teve informação roubada. A senhorita Cruz teve informação roubada. Perny e Weizmann, rua 900 e blá blá blá, ou trubo de 57. Querido senhor Cruz, ou senhora Cruz, nós gostaríamos de pedir desculpa em nome de nossa companhia pela quebra de privacidade que ocorreu no dia 25 de setembro. E graças a você ter nos dito, nós estamos investigando a quebra e tentando entender como que os indivíduos foram capazes de conseguir suas informações pessoais. Fique tranquila que vamos colocar medidas para conseguir impedir que essa situação se repita novamente. Suas privacidade é e sempre será uma das nossas prioridades. Sinceramente, Harold Fanny e John Weizmann. O que é isso aqui? S.O.S. 5, 8. S.O.S. 5, 8, 5, 8. O código do cadeado? Vamos limpar tudo primeiro antes de mexer. Vou fechar a porta aqui. Tem coisa no chão aqui. Jovem Anny, brinca de pique esconde, excelente mulher, preço do sal, anjo, assassino. Nossa, o que é isso? Quem escreveu isso é o que é um leitor que eles são um leitor. Tem uns números aqui, ó. 6P03P Talvez seja o código, né? Menos 6P03P Depois eu vejo isso. Provavelmente tem a ver. Maluco. Pega o papel. Consegui juntar os papeizinhos. Ela vai tentar fazer o... Ok, peraí. Isso aqui é a parte de cima, né? Isso aqui parece ser a parte de baixo. Isso aqui não é... Isso aqui não é... Tem que achar qual que gruda certinho ali. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse aqui, não é? Não, não é esse não. Bom, parece que é esse aqui. Não parece? 4 Não é esse aqui, não. 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 Eu acho que se eu alinhar os números certinho eu consigo achar uma possível sequência, né? Opa! Opa! Esse aqui tá certo. Acho que aqui não tem, né? Aqui não é. Aqui não é. Olha só. Acho que aqui tá certo. Esse é o que melhor encaixa aqui, não é? Ou tá certo ou tá errado isso? Acho que esse aqui tá completamente certo. Agora esse aqui do chão... Esse aqui de baixo eu já não sei. Aqui tá certo. Eu acho. Aqui tá certo. Pronto, aqui tá tudo junto. Ahn... Não. Opa! Ahn... Opa! Rapaz! Será? Será que eu consigo quebrar? Eu deveria manter um olho para esses símbolos. Ah, olha só. Putz, eu tenho que apertar uma... S é igual, não é? S é igual. Se eu não me engano, S é igual, não era? Naquela parada lá. Agora eu vou ter que ficar de olho nos símbolos. Agora eu vou ter que ficar olhando... Vendo se tem símbolo. Vou ter que ficar olhando por aí para ver se tem símbolo escondido nas coisas. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eu acho que vai ter uma ou outra letra que vai ter marcado. Eu me lembro de um pedaço de papel por aqui. Ou não era aqui? Cara, que bagulho mais zoado. Não é aqui. Alguém... Deixou um papel todo rabiscado em algum lugar. Que se eu achar... O correto, talvez eu ache a... Alguém estava pedindo desculpa aqui. Na televisão, será que tem alguma coisa? Não, tem nada, não. Nunca tem nada. É só encheção de saco essa porra ligada aí. Aqui não tem nada. Vamos entrar aqui de volta. Vamos ver se a gente acha o símbolo. Vamos ver se tem algo rabiscado no jornal. Nada rabiscado no jornal. Vamos ficar de olho para os símbolos. Aqui tem símbolo. Olha, S é igual. O é 5. W é 8. Vamos lá. O é 5. S... W é 8. Ahn... Não. Ah lá. 5 é o... Já está marcado aqui. Ah! Olha só. Fica marcado. No quarto quinhentos e cinco tem um mapa. Talvez eu tenha que voltar lá e olhar. Mas peraí. Eu tenho que ver aqui primeiro, ó. Essa é igual. Beleza. Se eu descobrir um dos símbolos, a personagem só fala. E eles já ficam marcados aqui. Ó. W é 8. É isso. Eu estou descobrindo... Aqui deve ter uns símbolos também para a gente pegar. Que eu não olhei. Pílulas para controlar nascimento. Ih, a mulher não quer ter filho. Ahn... Tá. Então tá. A gente já sabe que a mãe da... Do... Desse tal de... Mais um livro de tesourada, galera. O Estranho... Estranho na noite. A gente já sabe que a mãe da... Do cara que mora com a mulher aqui. Não gosta da mulher porque ela não quer ter filho. Ahn... Joias. Nossa. Nossa. Não tem mais dinheiro. A Marcela Cruz, que é a mulher, não tem mais dinheiro. De 54 a 58 ela só gastou. E ela vai ser taxada. Caramba, doido. A mulher juntou com o cara ali e impõe ele de dinheiro. Pera, dá para mexer nisso aqui? Ah, dá. Ahn... Óleo... Para que que serve isso aqui? Desinfetante? Ok. Eu tenho que ficar de olho nos símbolos, né? Aqui tem mais, ó. Menos. U é 6. R é P. Esse aqui é 0, eu acho. E o E é 3. Match the symbols, né? Vamos lá ver de volta. Acho que não tem nada para a gente olhar aqui. Além do que a gente já pegou. Será que eu consigo abrir isso aqui? Opa. Fazer a cama. Está faltando um travesseiro? Com a impressão minha. É o daqui. Vamos fazer a cama. Não dá para pegar, não? Ah, não dá para pegar. Aparentemente o cara está dormindo aqui. Não tem como pegar o travesseiro. Ou o travesseiro do cara está largado do chão. Não, não tem como pegar. Olha, está tudo aqui. 3 é E. Pronto. 3 é E. G é N. M. É menos? Acho que não tem M aqui. O é 5, né? Já está aqui. D. O que seria esse D aqui? Um O maiúsculo? Estão faltando uns ainda, né? Vamos no quarto 505. Vamos no quarto 505 para dar uma olhada. No 505 a gente vai achar alguma coisa. No quarto daquele... Daquele stalker criminoso. Tomara que não tenha ninguém aqui, doido. Tomara que não tenha ninguém aqui. Aqui, o mapa dele. Não tem nenhum símbolo. Ah, nenhum símbolo. T-30? Será? Tem uns desenhos. Tem uns desenhos aqui, ó. Tem uns desenhos aqui, ó. O que eu estava procurando. Para cima não tem mais nada. Talvez não tenha mais nada aqui. Ainda bem que a personagem me deu uma dí... Olha só... O A é 2. O L é um... Lambda? Um J? Não sei o que é isso. Eu acho que eu posso usar isso. Beleza. Acho que já está completo. Ou tem mais? Vamos olhar aqui. Não. Hi. Esse aqui eu já vi. Esse aqui eu já vi. Acho que não tem mais nada aqui. Acho que é só vazar, né? Vamos sair desse quarto aqui. Que eu não guardo esse quarto aqui, não. Esse é o quarto das fotos. Não, eu vou deixar aberto. Eu estava aberto quando eu cheguei. Então, vambora. Eu quero descobrir, mano. Eu quero descobrir a senha lá da parada. Ah, eu não estou cortando nenhum pedaço do vídeo, tá, galera? Estou indo diretão. Esse jogo é bem intuitivo. Não é difícil, não. Se você tem alguma dificuldade, vai se tratar. O número 4... Não tem número. 4 é I. 4 é I. Tá. O P é mais. Vamos ver isso aqui. Isso aqui... É L. Beleza. I will... Isso aqui é R? O 2 é o quê? I will lean... Hum... Isso aqui é o quê? Extravessão aqui. Extravessão meio que não tem, né, ainda. Eu vou tentar terminar a carta sem precisar completar tudo. Hum... Esse traço aqui é o quê, doido? M. Beleza. Isso aqui é M. Hum... Eu acho que eu vou ter que terminar sozinho. Eu não vou conseguir terminar com todas as letras que o jogo dá. Provavelmente. Extravessãozinho não sei o que é, não. H aqui, né? Ah... Isso aqui seria D. I will lean... Do... Isso aqui não é D, não. O P é R, né? O P... Tá. Room... Aqui é... Olha só... Ah... Seis é o quê, maluco? Tem coisa que eu ainda não descobri. Falta descobrir esses aqui, que são essas ondulaçõezinhas. Eu não sei qual letra que é isso. Seria D? I will lean... Do this... I... Oh, não. É T. É T. I will lean... Do this... I the net... Net... Nossa. Hum... Eu acho que não tá certo ali. Não, tá certo. Aqui é L. O 3 é E. Ok. O A... 2. O N. Tá certo aqui. G é N. O E é 3. Tá certo. Hum... Isso aqui seria N? T... Net... Tente... Não, não é isso. I... Não, não é isso. Eu tenho que adivinhar o que é isso aqui, né? Maluco, o que é essa barra aqui? Tá faltando. Tá faltando alguma... Tá faltando alguma outra parada lá no quarto do cara, mas antes eu vou olhar na maleta aqui. Tá, eu vou voltar lá e eu vou olhar de novo o quarto do cara. E eu vou olhar de novo... Se não tem uma... Um símbolo novo faltando, né? Pode ser que esteja faltando. Talvez aqui? Não. Hum... Talvez tenha um símbolo novo faltando aqui. Não. Hum... Talvez aqui... Não. Hum... Parece que não tem o símbolo que eu... Que eu preciso, né? Olha! Y é 7. Achei... Nossa, eu vou ter que olhar de novo, cara. Parece que tá faltando aqui. Y é 7, galera. A gente achou mais um símbolo olhando aqui. Eu vou ter que olhar direito. Não adianta. Aonde eu puder checar, eu vou ter que olhar. Ah, é... O 7 é Y. To your room. Ok. Descobrimos mais ou menos aqui. Agora, esse aqui a gente não... Qual seria? Qual seria? I will lean... Qual seria? A gente já... A gente já completou aqui. The next... Isso é R, cara. Ou não? Qual que é o certo aqui, maluco? Qual que seria o correto aqui nessa... Aluguel, né? I will lean... Nossa, ficou complicado aqui. The next wrench. Será que é pra ficar esquisito mesmo e a gente tem que adivinhar o código? Locked. I will leave notes in the vent next to your room. I will leave notes in the vent next to your room. Maluco! Caramba, foi difícil aqui, hein? Clarington Hotel Reception Desk. Beth speaking. Hey, Beth. It's me. Hey, so... How did this newbing go? Find anything? I did. I found a message written in strange symbols. A kind of secret code. A secret code? Well, spill the beans. What did it say? I will leave notes in the vent next to your room. In the vent? Who the hell does that? I don't know. But whoever the message was intended for went through a lot of trouble to hide it. It was torn in a dozen pieces and scattered in three different trees. Trashcans. So the cruises are keeping secrets from each other. Do you think one of them is having an affair? I don't know. It really looks like blackmail. Blackmail? What makes you say that? Ah... Conta do banco... Ah... Conta do banco vazia... I found a bank statement belonging to Mrs. Cruz. Her account was emptied very recently. Oh, that's interesting. But it could mean a lot of things. What do you mean? Well, people need their money. Especially when they're traveling. Although I have to admit, withdrawing all of it does seem a bit strange. Is that all you've got to back your theory? Ah... Quebra de segurança, né? I also found a letter from some sort of company, Fernie and Weissman. It mentions a security breach. Targeting the cruises? Just the wife. It seems some of her private information was stolen by someone. Hmm. A large withdrawal and a security breach? That can't be a coincidence. Maybe they got something on Mrs. Cruz. Something so bad she had to empty her bank account just to shut them up. Yeah, that's what I'm thinking. I see it. Yeah. It could be blackmail for sure. Do you think Mr. Morgan's the blackmailer? Ah... Será que o Morgan foi contratado? Ah... E se eles me chantagearem também? Ah... Olha! Ou ele foi contratado pra encontrar os caras. What if the cruises hired him to find the blackmailer's identity? Well, if that's the case, he's pretty lousy at it. I mean, he's taking pictures of them. Stalking them. I'd call that following the wrong target. Maybe he hopes to catch the blackmailer the next time he gets in touch with them. Hmm, maybe. I'll go have a look at the event that's mentioned in the message. Just to be sure we're on the right track. Eu vou olhar. Yeah. Good idea, Bean. Eu vou olhar a ventilação. I'm about to go on break, so if you need my help again, just ask Andrew to pat you through to the break room. All right. Enjoy your break. Oh, I will. Bom, eu fui com a teoria de que o casal provavelmente tá sendo chantageado. Porém... Beleza, tem que ser no corredor. Eu fui com a teoria de que o casal tá sendo chantageado, mas pode não ser. Opa. O Bernard tá beijando alguém ali. Pera, ventilação da onde? De qual? Ah, aqui? Vamos lá. Ah... Eu preciso de uma chave de fenda. Onde é que tem uma chave de fenda, doido? Aqui? Será que tem alguma? Onde é que eu tenho uma chave de fenda? Onde eu acho uma? Opa. Ah, tá. O closet do zelador. Tem mais papel aqui, doido. Não, tem nada aqui não. Tá, tá fechado, né? Vamos olhar a foto primeiro aqui. Ah, isso deve ser a Jane com a sua filha. Ele parece que é um pai cuidadoso. Mais pedacinhos de foto pra gente fazer. Vamos lá. Tá certo ou tá errado isso aqui? Tá certo ou tá errado isso aqui? Acho que é assim. A grafia é assim. Ah... Eugênio, blá 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 blá... Ah... E aí E aí Foi fácil esse, hein? Eugene, Bernard me disse que tem muito frio entrando pela janela E tá tornando o escritório dele um freezer Conserte isso Consertar deve ser sua maior prioridade, linda Ok O que é que é isso aqui? Ah tá, isso aqui é o pessoal que tá contra os hospitais psiquiátricos Isso aqui a gente já tinha visto Ah, querido Eugene Eu não estava ciente da condição de sua filha Ah, eu só consigo imaginar o quão difícil deve ser pra você e pra sua esposa Mas não se preocupe, você só vai precisar olhar pro meu irmão pra ver como que maçãs podres crescem nas melhores famílias Enquanto ao seu pedido eu temo que eu não vou ser capaz de garantí-lo Senhor Weston é um bom amigo e um doador do Clarington Então seria inapropriado pra mim se opor a ele Também considerando a grande influência dele na cidade Eu não tenho dúvida de que ele vai conseguir fazer o hospital, não importa o que Ah, a filha dele parece doente mental, né? Ela tem uma cara meio de retardada Vamos ver aqui Coitado, vamos ler aqui Querido Eugene, um amigo meu ouviu Ouviu dela Da peruca dela Ah tá Um amigo meu ouviu de sua... Um amiga minha ouviu da cabeleireira Que ouviu da cunhada dela Que trabalha como secretária pro prefeito Que a cidade planeja construir um novo hospital próximo do Clarington Imagina, Denise pode conseguir o cuidado que ela precisa enquanto fica próxima de casa É bom demais pra ser verdade Eu não vou querer manter minhas esperanças lá em cima Mas ainda assim Vou manter meus ouvidos no chão E... E esperar que... E esperar que você receba... Ah, beleza Tecnicamente Acho que ele não... Ele perdeu a filha dele, né? O hospital psiquiátrico levou a filha dele embora, provavelmente Eu preciso da... Não tem Não tem uma screwdriver aqui Como que eu vou abrir a parada? Por que? Não tem uma... Não tem chave de fenda Como é que eu vou abrir? Sem chave de fenda, aquela porra Ok, como é que eu vou abrir agora? Se não tem screwdriver pra gente abrir Oh, vamos lá pedir pro Eugene Caramba, mano Todo mundo nesse hotel tem problemas, né? Quer dizer Não é que todo mundo no hotel tem problemas Todo mundo tem problemas, né? E a gente tá jogando com uma personagem que é fofoqueira Vamos lá Esse é o cara Esse é o cara Ou é o meu chefe? Ah, esse é o Bernard O que? O que? Oh, um... Right Oh, right You're the one who took last week off, aren't you? You had to, uh... Take care of your sister, I think? Mother My mother She's, um... She's very sick Hmm No, I hope this doesn't become a recurring thing I need to know I can count on you I understand, sir What are you doing here anyway? Are you on break? Ah... Ah... Eu posso falar que eu tô... Que eu tô na pausa Eu vou falar que eu tô na pausa Sim, eu... Cara, e se eu mentir? Ah... Mentiras podem me tirar... De uma enrascada Olha Eu vou falar... Eu vou mentir Sim, eu tô no... Eu tô no... Na pausa Sim, eu tô na pausa Não, não, não Eu não vou Well, don't you look mischievous Hey, Bean If you're planning to give Bernard a good scare Sign me up Now, I'm looking for a screwdriver For the vent Linda asked Eugene To fix Bernard's window Eita, tá dando umas travadinha What the hell? Você better go and take a look O cara não tá na sala E o vento tá entrando Meu Deus Mais exploração Vamos abrir as gavetas Oh, louco Ah, o sutiã da Linda Da... Daquela mulher lá Uma foto Esse era o Bernard jovem Ok O Hotel Clarenton muda de mão Raymond Leduc Se aposentou ontem Depois de mais de 20 anos Como chefe do Hotel Clarenton Localizado na Cidade Baixa de Montreal Fundado pelo pai de Leduc Fernando em 1921 O hotel era um dos mais respeitados De Montreal Até a Grande Depressão E a morte de Fernando Leduc Em 1929 Desde então Os hóspedes têm percebido Uma queda nos padrões do hotel Minha esposa e eu Costumávamos ficar no Clarenton Muitos anos atrás Por nosso aniversário Disse o senhor Grayson Que primeira vez Visitou o hotel em 1925 Paramos Depois de 3 anos Por causa de todas As características ruins Que ele ficou Minha esposa Ficava com muito medo Apesar da aposentadoria De Raymond Leduc O estabelecimento Vai ficar na família Leduc Com seu irmão Bernard Agora tomando as rédeas Depois de muitos anos Blá, 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 blá Ah, ok Parece que ele tomou As rédeas do hotel Da família E parece que ele não é Muito bom gestor Não, mano Parece que ele não é Muito bom gestor Gestor Hum Tem nada pra mexer aqui Opa Querido irmão Obrigado pela Pela visão Pela sua visão Como é que eu posso dizer Obrigado pela ajuda Mas eu precisava te lembrar Dos termos do nosso acordo Eu fiz minha parte Eu tirei você da cadeia E consegui Consegui que seus atos Seus atos criminais Não vazassem por aí Agora eu espero que você Mantenha seu lado da barganha E fique fora do meu caminho Você não manda mais esse hotel Eu trabalhei Incansavelmente Nos últimos Dois anos Pra retornar o Clarington Para a glória dele Um grande desafio Considerando O estado em que Ele ficou Estou feliz Que o pai Nunca tenha visto Quanto que você Destruiu o grande legado dele Enquanto a mim Eu vou Eu vou estar morto Eu vou estar morto Antes de ouvir Uma palavra de você De conselho seu Maluco Caraca Os irmãos se odeia Mano É assim que tem que ser Acho que não tem mais nada Vamos abrir essa gaveta aqui Olha Checa o quarto 602 Pedir pro Eugene Consertar o radiador Chamar o Weston Pedir desculpa Ao senhor e a senhora Drake Pelo O baile Blá 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 Falar com o contratante Blá blá Não sei o que Chamar o Weston de novo Decidir quem é o empregado do mês Ok Vamos limpar aqui Vamos pegar Vamos ver o papel primeiro Depois a gente pega Pelo que eu entendi Aquele Aquele zelador Queria que o hospital Fosse feito próximo Do hotel Pra cuidar da filha E esse cara não quis Porque ele é um babaca Tem pistas aqui Querido senhor Weston Eu gostaria de agradecê-lo de novo Pelo acordo de parceria Entre Clarington E o departamento Weston As lojas do departamento Weston Obrigado pela generosa ajuda Renovações Estão indo bem O hotel parece melhor Você deve nos visitar logo Quando tiver Quando sua agenda permitir É claro Em outro bilhete Blá blá Chegou a minha atenção Que um grupo local De De lojistas Se opõe a construção Do novo hospital psiquiátrico Depois de trabalhar tanto Para elevar os padrões Do Clarington Eu não consigo permitir Que um bando de idiotas Se movam pra cá Pra trás Um bando de loucos Se movam pra cá Pra perto Ah Entendi O cara não quer Que os loucos Se movam pra perto Do Clarington Porque isso vai tirar O valor do imóvel Né Ninguém vai querer Morar perto de maluco Caramba Então tanto o cara Da loja de De conveni Dos lojistas Mais o cara do Clarington Eles estão juntos Na parada De não querer Não querer doido Já tá limpo Porra Já tá limpo o jogo Filha da puta Vou fechar a janela Vou fechar a janela Eu tenho que ir mais rápido E Oh Às vezes Eu vou fechar a janela E não me começar Na toda Isso É suficiente Detais Eu Miss Belovitt O que você Fazia no meu Office? Alguém deixou Eu posso mentir E falar que alguém Deixou a porta Eu posso falar Que eu tava procurando Por uma chave de venda Vou falar Deu merda 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 Tá bom Conseguimos a chave de venda Caramba Se não fosse Essa mulher aí A Beth Vamos subir lá Não tem nada aqui Tava só olhando Vamos subir lá E E ver o que que tem Pra gente olhar Agora eu tô curioso Doido Eu posso entrar no quarto Onde o Bernard E a Linda Tavam Vamos ver Se eles estavam Fazendo besteirinha Hein Tinha até uma bíblia Aqui Olha como esse pessoal É hipócrita Bom O quarto não é tão grande Não Mesmo papelzinho Do divórcio O quarto tá até que limpo Não tá Tecnicamente Pro Pro lugar Que os caras Vêm fazer Besteirinha Tá limpo O quarto Não 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 Fecha 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 Não 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 perturba Olha Eu tenho que limpar Os quartos Né Os caras Guadam de fazer Amor no quarto Mas eu tenho que limpar Limpa o chão Rapaz A festa Rolou aqui Hein Não tem mais nada Aqui pra fazer Pega as As xícaras Caralho Beleza Uma garrafa Eu vou jogar fora Né Joga fora Porque não tão mais bebendo Bom Limpei o quarto Era só isso que tinha que fazer Aqui nesse Nesse local Aqui né Eles já Eles terminaram de fazer O trap trap Deles O inek Inek O balanço A cama Vamos vir aqui Ok Vamos abrir aqui Com a chave Abriu O que que tem aqui Mais código Vou ter que decifrar Mais um Meu Deus do céu Vamos lá O menos é M 3 é E Essa ondulaçãozinha É T Meet me 5 É O Não É 0 Ah não sei Vamos botar O vai N 4 é I N N É G Isso aqui é H Me encontre hoje a noite O 7 é I né É Y no caso R Meet me tonight Me encontre essa noite no meu quarto Ah Isso aqui é C O 2 é A Michael Isso aqui é L O 8 é W Michael Will be Isso aqui é B né O igual é Sleeping Maluco Me encontre essa noite no meu quarto Michael vai estar dormindo Precisamos discutir Nosso plano Que isso Eu achei uma mensagem secreta Eu achei uma mensagem secreta Eu achei outra mensagem escrita no código secreto O que diz Me encontre hoje no meu quarto Michael vai dormir Nós precisamos discutir nosso plano Michael? Quem é isso? Um outro marido? Eu não sei É a primeira vez que eu ouvi Um Michael nessa história Hum Deixa eu ver Check the logbook There's a Michael Staying in room 507 Mrs. Beaumont's room? But she doesn't have a husband She's here alone with Oh Michael must be her son I got him some extra blankets the other day So he could build a fort Could Marcela? Yes Uh No, never mind So, what's next? I guess I should go have a look at 507 But It's not on my list There's a Do Not Disturb sign on the door Well, I could call the room to make sure no one's there Good idea Hang on Caramba Não tem ninguém lá Ninguém atendeu You've got the hall clear, Bean Head on over Thanks, Beth I'll call you back Agente secreto Caralho Doido Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Que episódio bom, cara No próximo vídeo A gente vai descobrir O que é que tem no próximo quarto ali E Possivelmente Abrir a maleta aqui, né Obrigado por terem assistido, galera Fui Esse foi A empregada fofoqueira Tchau 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 Tchau